Gente, Deus tem uma missão. Quantos querem levar trigo para os pés do Senhor? A colheita. Gente, o Brasil é uma colheita enorme. Eu tenho orado com a minha esposa esses dias em casa, que estávamos orando, e com muitos irmãos jejuando e orando também, pela nação, pelas eleições, enfim, pelo Brasil. E surgiu em nosso coração este clamor, Senhor, traz a colheita de milhões. De milhões de brasileiros para dentro do teu reino. Quantos de vocês querem fazer parte de trazer milhões para dentro do reino de Deus? Amém. Por quê? Porque Deus está levantando um exército. Deus está levantando um exército. E Deus me mostrou muito claro que este exército é de jovens, adolescentes e crianças. É uma geração mais nova. Não que Deus vai descartar os menos novos. Não, nós vamos também ver. Só que há uma diferença de ver e agradecer a Deus e estar lá, ombro a ombro, trabalhando na colheita. Eu quero fazer parte de trabalhar na colheita, mas Deus está levantando um exército de jovens. Ele está te preparando. Ele está preparando a tua vida. Porque muitas almas... Faz assim comigo. Muitas almas virão para o reino de Deus. Amém, gente? A outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, não é tão agradável, mas se eu quiser, acho que eu vou compartilhar, sim. E quando eu era adolescente, e eu acho que eu apenas tinha começado adolescência, estava com acho que 13 anos mais ou menos de idade, eu me lembro que comecei a ler menos a Bíblia, orar um pouco menos, e comecei a andar com a turma. E comecei a andar com os colegas que não estavam muito afim de Deus, não. E nesses dias, eu fui numa pescaria com meus avós, num lugar chamado Palo Verde, é o nome do lugar. E nós fomos lá, e a gente pescou, pescou o dia inteiro, depois à noite dormia, no outro dia pescava. Me lembro uma noite, depois de pescar o dia inteiro, a gente chegou, todo mundo estava dormindo, e eu não tinha pegado o som nem, estava escuro. E, de repente, comecei a ver como se fossem as areias na minha frente. Depois eu vi como eu estava andando, no meio daquela areia. E eu vi os meus pés andando, e comecei a perceber uma fumaça. Tinha uma fumaça, e depois da fumaça tinha um fogo, tinha labaredas. E eu vi diante de mim, uma mão que riscou no chão, um risco. E Deus me falou, uma voz me disse, tu estás dois passos da eternidade. Uau! Se já não tinha dormido, acho que nem consegui mais. Mas alguma coisa mexeu dentro de mim, e eu larguei a turma. e comecei a orar e abrir a palavra. Eu me lembro que chegava em casa, dobrava o joelho, e começava a orar, Senhor, Senhor, Senhor. E, de repente, eu me vi cantando em novas línguas, coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazer naquela época. E, de repente, eu estava cantando em línguas estranhas, e cantando e louvando ao Senhor, e, uau, isso é legal, Senhor. Quando eu dormia de noite, dormia com a Bíblia aberta, que pegava no sono, só depois de ler, 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 ler. Se está com insônia, ler a Bíblia é um bom remédio. Gente, Deus começou a mudar a minha vida. Deus começou a mudar. Mas eu pensei, e aqueles dois passos da eternidade? O que seria isso? Naquele mesmo ano, eu fui com a minha família para as montanhas. Na Califórnia. Eu morava na Califórnia. E eu fui com o meu primo, que tinha a mesma idade que eu. Um dia, a gente pegou cada uma faca de caça e subimos a serra. Eu e ele, no meio do mato, pensando, vamos achar alguma coisa, quem sabe? O urso, não. Mas a gente... A gente estava subindo, de repente, escorreguei e caí dentro de uma planta que é parecida com aquela planta espada que aqui tem no Brasil, que tem uma haste bem alta no meio e tem aquelas coisas. e era bem desse tipo. E caí naquilo, e aquilo perfurou, aquelas pontas, aquelas folhas, perfurou o meu joelho à esquerda. E doía, mas doía que só. Mas, de repente, eu pensei, mas descer, subir, acho que eu vou subir, porque estava mais perto do topo do morro do que descer. Então, com um pé, duas mãos, eu consegui subir lá em cima. E lá em cima, eu cheguei perto, tinha uma rocha do lado, e tinha um... Tipo, fosse uma prateleirazinha, assim, que eu cheguei, me encostei naquela rocha, olhei para baixo, era um abismo. Tivesse caído ali, só os urubus, para me achar lá embaixo. Eu pensei, eu vou esperar um pouco para passar essa coisa, essa dor. E começou, parecia que tinha alfinetes ou pregos em todo o meu corpo, não era só no joelho. Depois, pareciam facas que estavam me perfurando todo, todo o meu corpo. Uma dor muito grande. E, de repente, tudo começou a fazer voltas. Meu estômago, eu também estava fazendo voltas. E senti gosto de sangue na garganta. E começou a escurecer. Eu pensei, eu tenho que chamar meu primo. Mas, quando eu fui abrir a minha boca, nada saía. Estava paralisada a minha boca. Meu corpo todo estava paralisado. E eu me lembro que, naquela hora, eu pensei, vou orar. Mas, quando eu tentei orar, não conseguia. Porque aquela parte do meu cérebro que forma pensamentos não funcionava. Eu tinha raciocínio, eu tinha memória, mas não conseguia formular nenhuma frase na minha mente. Com a minha boca, nada. Porque a boca não funcionava. Daí, eu lembrei que era batizado no Espírito Santo. E que quem é batizado no Espírito Santo pode orar em línguas e não tem problema de não entender. Então, comecei a orar em línguas, numa boa, lá dentro de mim. Sem nenhum problema. Orando, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. De repente, Deus me falou, tome um passo. Eu pensei, mas se eu tomar um passo, eu vou cair. E ainda é a perna que não funciona. E eu estava quase caindo, ele me falou de novo, toma um passo. E eu mexi a perna, funcionou. E eu fui andando na direção do meu primo, que não sabia nada de nada. Ele estava ali. Eu disse, eu deitei no chão e uma sensação passou por mim, da cabeça aos pés. E quando essa sensação passou pelos meus olhos, tudo ficou clarinho. Porque estava embaçado. Passou por minha boca, comecei a gritar louvores ao Senhor. E depois desceu, eu fui totalmente curado. Totalmente. Glória a Deus. Eu dei um susto no meu primo quando comecei a gritar louvores. O que foi? Ele não sabia nada disso que tinha me acontecido. Na descida do morro, a gente sentou numa pedra, eu sentei numa pedra, ele ficou em pé, diante de mim, conversando. E de repente, debaixo da pedra que eu estava sentado, e a gente escutou aquele chacoalho de cascavel. Eu dei umas voltas para trás e para cima e ele virou e pulou. E ainda bem que tinha uma pedra ali que senão ele teria caído no abismo. e daí eu consegui achar uma haste daquela mesma planta, tipo de planta que eu tinha caído. E eu passei para ele e ele começou a cutucar a cobra até que ela foi embora. E nós descemos. Gente, duas vezes no mesmo dia eu passei uma fininha na eternidade. Deus tinha me falado que eu estava a dois passos da eternidade. Quantos sabem que Deus te ama? Quem tem certeza disso? Talvez você passou coisas muito mais difíceis do que eu passei. Mas eu te garanto, eu te garanto, Deus tem um plano para a tua vida. Ele tem. Eu quero falar com vocês hoje. Seu irmão me ajuda aí. Jogar aqui em cima, isso. Eu queria falar sobre agentes do reino. Diga comigo, agentes do reino. Está escrito em Mateus capítulo 24, 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Este evangelho do reino. Gente, estamos num conflito de reinos. as trevas cada vez mais estão ocupando o lugar. Mas, como sabe quem vence? As trevas ou a luz? A luz sempre. Nem que fosse um fósforo. Está tudo escuro, não enxergo nada, acende um fósforo, opa, acabou. Alguns querem acabar com as trevas dando chute, não resolve, mas é só acende uma luzinha e resolve totalmente. Próximo. Se a gente não está correndo atrás de Deus, estamos apenas correndo atrás do vento. Eu não quero correr atrás do vento. Você está correndo atrás de quê? Analise bem. Próximo. Eu tenho sido muito tocado por aquilo que tem acontecido no Nordeste, no sertão nordestino. Eu pude visitar o sertão nordestino em Juazeiro do Norte há uns poucos anos atrás e meu coração sentiu muito, muito, muito carinho, amor por aquele povo. Você sabe que tem mais de 46 milhões de brasileiros que moram no sertão nordestino? 46 milhões. Hoje deve ter mais, isto é, quatro, cinco anos atrás tinha isso. então, lugar seco, próximo. Lugar esquecido. Lugar onde muitas vezes não chove, não chove, não chove por muito tempo. Próximo. Mas, alguns finalmente estão achando água. Tem os ministérios, os irmãos que a gente conhece ou soube deles, que estão furando poços artesianos lá no Nordeste. Está trazendo água e para aquele pessoal que não tinha. É algo muito bom. Próximo. Mas, o mais importante não é a água natural que aquele povo precisa. O que mais eles precisam é a água da vida. Quantos querem ser portadores da água da vida? E vou falar daqui a pouco sobre isto. Próximo. Então, eu queria, atrás um, pode atrasar um. Volta para trás um. Dá para voltar? Isso. Obrigado. É que foi muito rápido. Eu queria falar sobre a saga de dois reinos. Diga comigo. Dois reinos. Aí tem uma duna de areia muito grande. E um lado está batendo sol e parece legal. O outro lado não dá para enxergar nada que está tudo na sombra. E a mesma duna. E a Bíblia fala de dois reinos. Diz que o rio Amazonas que eu já passei por cima e tem certo lugar que se passa por cima do rio Amazonas e você vê dois rios. O rio Solimões e o rio Negro que se unem e continuam água escura e água clara. Água escura e água clara por não sei quantos quilômetros até formar o rio Amazonas. Em Colossenses 1, 13 diz porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Quem foi transportado? Do reino das trevas para o reino da luz. Amém. Próximo. Eu quero falar um pouquinho sobre o reino de baixo. E vou ficar em Efésios por um tempo agora. Efésios capítulo 2 de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem tem certeza disso? É só abrir o jornal. Aliás, jornal, não tem mais jornal. Eu fui procurar uma gazeta do povo e disse não tem mais, é só no celular. só no celular. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Próximo slide. Versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que é onde vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. quem pode dizer glória a Deus? Éramos do reino de baixo. Agora somos do reino de cima. Amém. Próximo. O reino de baixo é o reino de egoísmo, medo, ansiedade, ódio, depressão, muito ensimesmados. É o reino de baixo da isso. O reino de cima é de paz, de confiança, de esperança, de amor, de boas expectativas, pensando nas coisas de cima. Em Colossenses 1, de 1 a 3, diz, Buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo, porque a vossa vida está morta, vocês estão mortos e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Amém. E em Lucas 17, 21, diz, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino dele transforma de dentro para fora. Eu louvo a Deus por isso. Próximo slide. Focados no reino de Deus. Focados. Se você quer ser um agente do reino de Deus, ou se eu quiser ser, nós precisamos focar neste reino. É muito importante. Mateus 6, 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Próximo. A primeira coisa que temos que fazer é buscar o rei do reino. E quando nós buscamos Jesus em oração, de repente também estamos orando pelos perdidos. Jesus diz, aquele que me ama vai amar aqueles que eu amo. Ele diz, por quanto fizeste estes pequeninhos, a mim me fizeste. Quem já descobriu isso? Quando você começa a falar com Jesus, muito de repente ele te mostra muita gente que precisa dele. Porque ele ama essas pessoas próximas. Amar o rei. Amar o rei. Amar Jesus. É demais. O abraço dele é tremendo. E isto nos leva a abraçar nosso irmão. Não faça isto agora, mas cotuca comigo e diga é você. Diga para ele, eu amo você. Em Cristo. Amém. No 3, servir ao rei. Diga comigo, servir ao rei. Quando estamos servindo ao Senhor, de repente, é aquele versículo que eu falei, quem fez para estes meus pequeninhos, a mim, fez. Então, quando nós amamos a Jesus, estamos amando aqueles, aqueles que ele tanto ama também. Número 4, adorar ao rei Jesus. Adorar. Eu gosto. Essa reunião aqui era de adolescentes, de jovens. E eu tirei essa foto e pensei, puxa vida, que linda essa foto, que o pessoal não está nem aí, está na presença do Senhor. Estão se perdendo na presença, perdendo, não estão se ganhando na presença. Próximo. Deixar o rei viver em nós, fluindo e transbordando. Em João 7, 37, diz, no último dia, o mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, quem tem sede, venha, venha a mim e beba, pois as escrituras declaram, rios de água viva, brotarão do interior de quem crer em mim. E quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito Santo, que seria dado mais tarde a todos que ele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Quantos querem que flua em você um rio de água viva? Quantos sabem que se você tem ele no teu coração, você tem? Você tem aquele poço artesiano. É melhor do que aqueles poços de água natural que a gente mostrou ali. Você tem um poço artesiano próximo. Este sinal em Cana da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. João 2,11 Lembra quando Jesus transformou a água em? em vinho. Foi na ocasião de um casamento. E neste casamento ele foi convidado com seus discípulos e estavam ali. E a mãe dele chegou para ele e disse, filho, eles não têm mais vinho. Mas no final, ele falou para os servos, coloca água nestas talhas de pedra. Eles colocaram um monte de água. Diz agora, tirem, e levam para o mestre das bodas. Eles levaram. E ele bebeu e disse, uau, normalmente se serve o melhor vinho antes. E quando tudo está meio alegre, daí passa a servir o segundo, o inferior. Mas vocês fizeram o contrário. Vocês serviram o melhor, guardaram o melhor vinho para depois. Aleluia. Agora vamos ver uma coisa. Diz que este sinal aconteceu em Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus. É Caná da Galileia. Diga comigo, Caná da Galileia. A palavra Caná é uma palavra hebraica que vem de uma outra palavra hebraica que é Cané, que eu creio que aparece no Antigo Testamento, traduzido como o braço, o ramo, o tubo. A palavra Cané é a raiz da palavra Caná. E a palavra Caná quer dizer uma grande quantidade de raios ou caniços. É o que significa Caná. Então, temos um eixo, Cané, o eixo, o braço, e temos os raios formando o quê? O que tem eixo e raios? Uma roda. Exatamente. Uma roda que tem eixos. E tem um eixo, aliás, e tem raios. E ele disse, aliás, Salmo 84 diz o seguinte, acho tão legal o Salmo 84, diz que bem-aventurados aqueles que assistam na casa do Senhor. E começa dizendo o pardal achou casa e andorinha ninho para si. E o salmista diz, Senhor, eu também quero morar na tua casa. E ele diz que aqueles que louvam e adoram na presença do Senhor, no Salmo 84, quando eles saem da presença do Senhor, diz que onde quer que eles andam, mesmo no vale árido, brota água. Está escrito no Salmo 84. Onde eles andam, brota água, brota água, cada passo, brota água. Agora, eu acho que isto é profético, porque existe um povo que está se enchendo com a presença de Deus. Existe um povo que gasta tempo na presença de Deus com mandorinha para dar o achoninho. Existe um povo que diz, eu não quero deixar a casa, eu não quero deixar a tua presença, mas Deus diz, não, mas tem uma missão para você, tá bom. E eles saem da presença, mas onde quer que eles andam, brota água. Nos lugares mais secos, nos lares mais secos, nos corações mais secos, onde eles pisam, começa a brotar água, água viva. quer dizer, eu vou mostrar uma coisa aqui, diga comigo, agentes do reino, próximo slide. É, agentes, olha aqui, sabe o que quer dizer Galileia? Roda, é o significado da palavra Galileia. Caná da Galileia é um monte de raios ao redor de um eixo, que é Jesus, e nós somos os raios. E a Galileia quer dizer roda, ele operou o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Quem está entendendo? Esta roda vai girando. Nós estamos ligados a Jesus. E ele está nos enviando numa missão, e não é sozinho. Eu vejo que essa igreja, esse povo aqui, vocês, viu, queridos? Deus não vai mandar vocês sozinhos para um canto. Ele vai mandar equipes. Quantos de vocês, na sua escola, tem mais algum colega que também ama a Deus? Quantos nas suas aulas não tem ninguém mais? É, vamos orar. Vamos ganhar eles. Vamos ganhar por Jesus. Mas, eu estou vendo o seguinte, estou vendo que Deus vai levantar equipes de adolescentes que nem vocês cheios da presença do Senhor para ser esta roda ligado ao eixo que Jesus, e através dele vem rios de água viva, e através de cada raio, que eram raios óculos, vai sair aquela água, e onde quer que roda esta roda, a água viva vai chegando às pessoas. Quem pode dizer glória a Deus? Próximo slide. Nós somos, quem gostou do slide? Nós somos uma roda viva que recebe de Jesus e retransmite ao mundo, ao nosso redor, o amor de Deus. Em 1 Timóteo 1,7, diz, nós não recebemos o espírito de temor, mas sim de amor, de poder, amor e equilíbrio, domínio próprio. Gente, esta roda aqui, essa criançada ali, na nossa frente ali, achei tão legal, porque é isso que ele quer, ele quer uma roda de raios vivos que transmitem a presença dele para o mundo ao nosso redor. Quem pode dizer glória a Deus? Próximo. Jesus disse, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele vai fazer. Diga comigo, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras. Só que ele não parou ali, ele disse, e maiores do que estas, ele vai lá. Quantos creem que vamos ver maiores obras? Uau! Aleluia! E ele disse, depois que ressuscitou, sentou com os doze, apareceu lá naquele lugar que estavam, ele disse, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês também. Eu creio que hoje, ele está com a mão sobre a tua vida. Ele está dizendo, eu estou te enviando, eu tenho um plano para você, eu tenho uma missão para a tua vida. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Em Atos 10, 38, diz, e o Espírito de Deus ungiu Jesus, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Deus era com ele. Uau! Deus está ungindo a tua vida com a mesma unção que estava sobre Jesus. Atos 1, 8, recebereis virtude e o poder dunamis ao vir sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Diga comigo, testemunhas. Ele diz, em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Onde que é o confins da terra? Acho que em Mandirituba, né? Eu não sei. É algum lugar. Ele diz, em Lucas, Ele diz, esperai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto sereis as minhas testemunhas. Em 2 Timóteo 1, 7, a gente já leu, acabamos de ler, que Ele não nos deu espírito de medo, mas de amor, poder e domínio próprio. Uau! Gente, eu estou vendo através de vocês doentes sendo curados. Estou vendo Deus levantar os mortos. Eu creio. Mas o senhor, como que o senhor crê isso? Por que meu avô foi levantado? Ele não tinha nem casado ainda, era seminarista católico, estudando para ser padre. Adoeceu, ficou acho que 8, 9 meses de cama. Depois piorou, pegou uma pneumonia, não tinha antibiótico naquele tempo, faz 100 anos atrás, mais de 100 anos. Chamaram os melhores médicos. Os médicos um dia examinaram, falaram, chama os vizinhos e os parentes, porque ele já está entrando em óbito. E no meio do velório, Jesus chegou ao pé, ele estava ainda na cama, não tinha colocado no caixão, chegou ao pé da cama dele. e ele mesmo deu o depoimento, eu tenho este recorte de jornal, ele diz, Jesus apareceu ao pé da minha cama e seus olhos eram como chamas de fogo e tocou em mim e eu fui totalmente curado e ressuscitado. Aleluia! Aleluia! E eu louvo muito a Deus por isso, porque ele não era casado e se casou. Senão, eu não estaria aqui. E Deus usou ele não como padre, mas como pastor. Deus usou ele para abrir várias, várias igrejas, várias igrejas. E teve cinco filhos e depois, gente, eu creio que estamos entrando em dias que nós vamos ver maiores milagres que isso. Nós vamos ver gente curada, os demônios cumprindo aquele versículo perna para quem tem, não está na Bíblia, mas eles vão cumprir. Então, os mortos vão ressuscitar e almas virão para Jesus. Quem quer fazer parte desta colheita, diga amém. Eu vou apressar aqui, se não há coisa. Primeiro, sete hábitos de agentes do reino de Deus. Diga comigo, sete hábitos. Primeiro hábito, eles exercitam a sua alma. Sem falhar, estes agentes do reino reservam algum tempo para oração e reflexão pessoal e leitura da palavra. Quem lê a Bíblia todo dia? Quem diz, pastor, eu quero. Amém. Ele está vendo. 1 Timóteo 4, 8 diz, o exercício físico é de algum valor, mas a santidade tem valor para todas as coisas, mantendo a promessa tanto para a vida presente, para a vida futura. Próximo, número 2. Os agentes do reino se envolvem em oração. Eles seguem o padrão estabelecido por seu rei. e muito cedo de manhã, a Bíblia diz que quando ainda estava escuro, ele, Jesus, se levantava, saiu de casa e foi para um lugar deserto e ele orava. Marcos 1, 35. Os agentes do reino ouvem e falam com seu rei para obterem a sua instrução e conselho no início da manhã. Eu quero dar uma dica, fala com Jesus cedinho, fala com ele cedinho, é muito bom demais. Número 3, os agentes do reino energizam-se com graça. Em Hebreus 13, 25 diz graça a vocês todos, o que inclui o perdão, descanso, alegria, promessas de Deus, bênção de Deus, o amor de Deus, uau, carregam-se para começar cada novo dia com as misericórdias renovadas de Deus. Número 4, esses agentes enchem-se com o Espírito Santo, em Efésios 5, 18 diz, enchei-vos do Espírito Santo, e sabem que sem aquele renovo contínuo do Espírito Santo não vai ter vitória, com o enchimento do Espírito Santo eles podem ser testemunhas eficazes, quem quer ser testemunha? Número 5, os agentes do reino enxergam o reino, Mateus 6, 33 busquem primeiro o reino reino de Deus e a sua justiça, essas pessoas se orientam em direção ao reino de Deus, o que que o rei deseja para mim hoje? Para quem que ele vai me enviar? A quem que eu posso servir hoje? Com quem eu posso partilhar o amor de Cristo com os meus atos e as minhas palavras? No meu trabalho, na rua ou em casa? Número 6, esses agentes esperam grandes coisas, Lucas 1, 37, pois nenhuma palavra de Deus vai falhar, em NVI diz, porque para Deus nada é impossível, como sabe que para ele nada é impossível? Essas pessoas obtendo o seu rei, as ordens de marcha, lembra? Quem faz parte do exército? Exército de Cristo, amém, então, essas pessoas obtendo o seu rei, as ordens de marcha para cada dia e saem com grandes expectativas de que Deus vai fazer mais do que jamais se podia imaginar para a sua glória e para o bem desse povo. E último, número 7, estes agentes entram pelo mundo como agentes do rei. Em Atos 1, 8, a gente já viu, serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Essas pessoas atendem a grande comissão de ir por todo o mundo, pregar, curar, ensinar e fazer discípulos. Jesus resumiu tudo. Ele disse, vocês não me escolheram. Ele falou isso, ele está falando para você também. Vocês não me escolheram, Jesus disse, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedir em meu nome. Este é o meu mandamento, amensei os uns aos outros. Último slide. Vocês são agentes, nós somos agentes do reino de Deus. O resumo, fiquem ligados ao Senhor. Quem está de antena? Ligado. fiquem ligados ao Senhor. Fiquem unidos, como foi falado hoje à noite. A união, a unidade. Sem isso, nada vai dar certo. Fiquem unidos entre si. Uma andorinha não faz verão. Não está na Bíblia, mas é uma verdade. Fiquem unidos entre si. amem ao Senhor e amem aos que Ele ama. Uau! Invadam o reino das trevas sob as ordens do nosso rei. Brotem dos seus pés a água da vida e fechem seus olhos. Abre seu coração. Nesta noite, eu quero perguntar quem está aqui que diz, pastor, eu quero ser um agente do reino de Deus. Eu quero fazer parte da elite que Ele está preparando para esta hora. Levanta a sua mão se você quer fazer parte. Tropa de elite que Deus está preparando para esta última hora. Eu creio isto. Creio mesmo. Aleluia. Pode baixar a mão. Com seus olhos fechados, eu quero perguntar quem está conosco hoje? Você diz, pastor, o senhor falou bem no comecinho das tampas que Deus quer tirar. e o senhor citou algumas tampas. Entre as outras, o senhor citou preocupação, ansiedade. Se você está aqui, você tem uma tampa de ansiedade. Levanta a sua mão. Eu quero orar para você. Se você tem uma tampa de ansiedade, levanta a sua mão porque Jesus vai tirar esta tampa agora. Ele vai te libertar. Mantenha a mão levantada. Pai, em nome de Jesus, Senhor, remove essas tampas, Pai. Toda a preocupação vai embora agora. Toda a preocupação vai embora agora. Venha, Senhor, realmente uma liberdade, uma tremenda liberdade, como Natanael teve, de ver os anjos subindo e descendo, de levar para ele a nossa oração e louvor e receber dele as ordens do rei e as respostas da oração. Pai, tira a tampa, tira a tampa da ansiedade para que confiemos mais em ti. Pode baixar a mão. Quem está conosco, pastor, a minha tampa é acanhamento. Eu fico muito envergonhado, fico tímido. Eu não quero mais essa tampa. Eu quero que o Senhor remove de mim essa tampa. Levanta a sua mão se for o teu caso. Isso, levanta a mão. Sei que ele remove aquela tampa de medo, de medo, de vergonha. Levanta a mão, Pai, em nome de Jesus, tira essa tampa também. Tira, tira, tira. Ó Pai, tu tens notado o espírito de poder, amor e domínio próprio. Quem está com uma tampa de culpa, pode baixar a mão, mas quem está aqui, pastor, eu estou com uma tampa de culpa e eu sempre me sinto culpado, me sinto devedor, me sinto que sempre estou olhando para trás, eu sempre pisando na bola e eu quero, eu quero ser livre desta tampa, eu quero crer em Jesus todos os dias para andar na vitória. Levanta a sua mão se você sente uma tampa de culpa, levanta a mão bem, bem alto, bem alto. Pai, em nome de Jesus, que esta tampa seja tirada, que esta tampa seja tirada para sempre e que haja uma liberdade para fluir em ti, para águas vivas entrar em nós e sair de nós como poços artesianos, em nome de Jesus, pode baixar a tua mão. Quem está hoje? Diz, pastor, eu tenho uma outra tampa, é física, eu tenho problemas de saúde e isto tem me impedido de ter liberdade para servir ao Senhor, mas eu creio que Ele é maior e Ele pode me curar. Se você precisa de cura, levanta a sua mão. Quem precisa hoje à noite de cura em qualquer área da sua vida, levanta a sua mão. Sim, tem alguma pessoa, mais alguém, diz, pastor, olhe por mim, que eu seja curado. Alguns de vocês, neste momento, Ele já está curando, Ele está curando, Ele está tocando lá dentro daquela área de sua vida que estava precisando de restauração e de cura. se você é esta pessoa, levanta a mão bem alto, eu quero orar para você. Amém, amém. Pai, em nome do Senhor, haja cura, haja cura, haja cura, cura completa, cura total, cura total, Pai, cura as pernas, Pai, cura totalmente, cura, Senhor, em nome de Jesus, haja habilidade e mobilidade como antigamente, em nome do Senhor, haja cura, haja cura, Pai, haja cura, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia, amém, amém. Se você diz, pastor, o Senhor não falou da minha tampa ainda, então você pense, qual é a tampa que está te impedindo de ser agente do reino com toda a liberdade, se você reconhece, levanta a sua mão, mais alguma tampa na tua vida, levanta a mão bem alta, isso, isso, levanta, levanta a tua mão, tem uma tampa chamada memórias, e muitas vezes o inimigo usa as memórias para nos acusar, mas neste momento Deus está tirando aquela tampa, está removendo aquela tampa para longe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, derrama do teu Espírito sobre teu povo, que eles sejam agentes do reino de Deus, uau, que pode baixar a mão, gostei que todo mundo ficasse de pé comigo, fique no seu lugar, fique de pé por favor, aleluia, se eu disse, pastor, eu quero ser usado na mão do Senhor, eu quero que a minha vida faça parte deste grande exército, em nome de Jesus e pela sua graça eu vou fazer parte, levanta sua mão, bem, 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 bem alto, mais alto, mais alto ainda, agora segura na mão de Jesus, pela fé, aperta a mão dele, isso, segura, diga comigo, Pai amado, em nome de Jesus teu filho, eu quero fazer parte do teu exército, da tua tropa de elite, dos agentes do reino, usa a minha vida, prepara-me Senhor, enche-me sempre com teu Espírito, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe.